Yo, what's up guys, Sharpa Lova here E hoje eu voltei, vocês gostaram do vídeo que eu fiz na rua, ensinando inglês nas ruas de Londres? Hoje a gente tá aqui na farmácia de Londres e eu vou ensinar alguns produtos, algumas coisas pra vocês Então eu vou começar com Root Touch Up No último vídeo a gente viu que Root quer dizer raiz Touch Up Touch Up quer dizer retoque Então Root Touch Up é retoque de raiz Então a gente tá na seção aqui de hair care Hair care Hair quer dizer cabelo, care quer dizer cuidado, então cuidados com cabelo Hair care Ok? Teacher Paul, o que que é isso daqui? Hand wash Repeat Hand wash Isso daqui é pra lavar a mão Hand é mão, wash é lavar Então são produtos pra lavar a mão Teacher Paul, o que que é bath? Ó, bem aqui ó Bath 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 quer dizer banho Então são produtos para o seu banho Repeat Bath Ó a minha língua Bath 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 Teacher Paul, o que que é isso daqui? Body wash Body wash Body wash A gente viu que hand é mão Body é corpo Você já sabe que wash é lavar Então body wash são limpezas ou então produtos pra limpar o corpo, ok? Body wash Teacher Paul, o que que quer dizer save? Save não quer dizer salvar? Sim Mas aqui fora, save é economizar, ok? Então save up to 70 pounds, quer dizer economize up to, quer dizer até 70 pounds Outra forma de promoção é assim ó Better than half price Repeat Better than half price Better than half price Melhor do que metade do preço É assim que eles fazem as promoções aqui Outra forma é save a third Isso daqui é um terço Repeat Repeat a third A third A third Save a third Economize um terço Quer dizer, um terço do que você gastaria normalmente Ó que legal, quando você vem aqui ó, eles falam for him For him, quer dizer para ele, que na verdade você não vai ver nada escrito assim male, né? Homem Então é for him, ok? Na maior parte Você pode até ver algumas coisas for man, mas male, masculino é algo mais do Brasil Teacher Paul, o que que é isso daqui? Isso daqui é o segurança vindo atrás de mim? Olha só ele ali Em inglês a gente fala security guard Security guard Teacher Paul, ele tá te seguindo? Sim, em inglês seguir é follow He is following me He is following me Eu tô falando mais baixo, né? Porque eu não quero ser kicked out Que quer dizer expulso Ok? Teacher Paul, o que que quer dizer isso? Toys and games Que quer dizer brinquedos e jogos Repeat Toys and games Teacher Paul, o que que é isso? Skin care Skin care Skin Que quer dizer pele Care Cuidado Então são cuidados com a pele Que a gente viu hair care Cuidados com o cabelo Skin care Skin é pele Care é cuidados Teacher Paul, o que que quer dizer clearance? Que quer dizer clearance? Clearance é quando eles querem se desfazer de tudo Dos seus produtos Então é liquidação Ok? Clearance Repeat Clearance Teacher Paul, o que que quer dizer travel essentials? Travel Quer dizer viagem Ou pode ser o verbo to travel Viajar Essentials são essenciais Então essenciais para viagem Travel essentials Repeat Travel essentials Teacher Paul, o que que é isso? Esse é o manager É o gerente Repeat Manager Que eles estão querendo me chutar para fora já Teacher Paul, o que que quer dizer pain? Pain quer dizer dor Relief Quer dizer alívio Então para aliviar a dor São a sessão para aliviar a dor Pain relief Repeat Pain relief Aqui desse lado A gente vê a palavra cough 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 Quer dizer tosse Ok? O verbo to cough Quer dizer tossir Ah, mas teacher parece coffee Não, não tem um i no final É cough Repeat Cough Relief É alívio Então para aliviar a tosse Ok? Cough relief E você vê que o GH aqui tem o som do F Então é cough Cough relief Aqui é o que eu falei For her Para ela For him Para ele Repeat For her For him Ok? Teacher Paul, o que que é isso? Face é rosto Masks São máscaras Máscaras de rosto Repeat Face masks Face masks Teacher Paul, o que que é isso? Bom Deodorante é desodorante de homens Repeat Men's deodorant Men's deodorant E aqui do lado Toothpaste Tooth Quer dizer Dente Paste Pasta Toothpaste Pasta de dente Ok? Repeat Toothpaste Ah, e olha que legal Olha o preço Você compra dois por sete Vocês também gostam de ver os preços, né? Dois por sete Teacher Paul, o que é isso? Dois It's my wife Teacher Paul, o que que é isso? Buy one, get one free Buy é comprar Get é conseguir obter, tá? O get eu vou explicar em outro vídeo que é complicado Buy one, get one free Free é de graça, então compre um, ganhe um de graça, ok? Buy one, get one free Repeat Buy one, get one free Teacher Paul, o que que é isso daqui? Nail Quer dizer unha Care Cuidado Nail care Quer dizer o cuidado de unha Ou seja, produz para cuidar das unhas Repeat Nail care Nail care Nail care Teacher Paul, o que que é isso? Isso é mouthwash 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 Mouth é boca Wash É lavar Então mouthwash É produtos para você lavar a boca Produzir higiene para a boca Ok? Listerine Tudo mais Seis conto Six pounds Six pounds Bom pessoal, isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês aprenderam várias coisas novas Amanhã tem vídeo novo Eu vou encerrar o vídeo por aqui Antes que eles me chutem para fora, né? Da farmácia por estar filmando aqui dentro Mas se isso acontecer, né? Aí eu ensino vocês a falar inglês E, né? De uma forma mais descontraída Ensinando vocês como sair de uma enrascada em inglês Se vocês forem expulso de algum lugar aqui em Londres Ok? Eu vejo vocês amanhã Thank you very much guys See you Bye bye